você saberia me responder visionário, porque que a gente não tem sucesso em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer? Então se você quer ter sucesso quer ter realização, se você quer ter conquistas seja em que área da sua vida for então você fica aqui porque pode ser que alguma coisa do que vai ser dito aqui destampe aí, na sua cabeça, pra que você daqui pra frente, comece a prestar atenção e tomar novas decisões, uma coisa é certa, se você não quisesse, você não estaria aqui então vem existem pessoas que falam assim eu não quero ter sucesso com nada, quero fazer o meu pronto e acabou, sabe qual é o ponto? a gente fala muito, a gente tá o tempo todo blá 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 e fala, 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 fala mas a gente não tem precisão do que de fato nós queremos ter de retorno com as coisas que a gente fala esse é o ponto e eu vou te explicar porquê muitas vezes a gente fala coisas e não está a gente não está ordenado, não está alinhado não está encaixado as nossas emoções com o que nós estamos pensando e falando é como se tudo estivesse assim meio que atravancado então muitas vezes a gente não tem melhores resultados porque existem muitas coisas desconexas quer um exemplo? muitas vezes a gente quer ser bem sucedido em algumas coisas mas a gente não está preparado para abrir mão de outras para ter outras coisas ou até mesmo aquilo que a gente deseja conquista de fato abrir mão requer uma coisa muito difícil muito chata não dá agora não quero e depois tem outra a gente desiste muito fácil das coisas e claro eu não posso deixar de falar que uma das premissas da gente poder ter sucesso ter condições ter conquistas na vida é realmente quando a gente se relaciona com outras pessoas ela não é a chave principal de tudo mas ela é a grande chave sabe quando você tem um molho de chave que você tem uma chave super diferente que é uma chave tetra que ela é mais grossa que ela é toda diferenciada é mais ou menos isso existe um destaque especial na maneira com que a gente se relaciona que faz toda a diferença para a gente poder conquistar as coisas é claro que eu estou falando de uma maioria que trabalha com outras pessoas que depende de outras pessoas que está dentro de um trabalho o mercado de trabalho hoje ele mudou muito existe formato híbrido somente presencial com muitos indo sem sem tesão de ir não vê mais sentido as pessoas parecem que perderam a graça ficou meio desconexo ou seja primeiro as pessoas não estão normais na sua totalidade isso é fato existe uma uma mudança muito grande existe um de paradigma de pensamento de emoções muitas coisas aconteceram a gente ficou meio que que ali confinado e a gente não entendeu muito bem isso achou que muitos até acham que foi normal mas os impactos e as coisas que começaram a acontecer esse turbilhão que existe dentro de nós que a gente não sabe muito bem explicar isso faz a diferença na maneira com que a gente tem de comportamento que está ligado ao que a gente pensa então muitas vezes para a gente poder ter sucesso e melhores conquistas na vida nós precisamos entender uma coisa ou eu mudo meu comportamento por uma questão forçosa por uma questão externa algum evento que está acontecendo que está me promovendo a ter que tomar atitudes que talvez eu não gostaria ok ou um esforço consciente de entender que tudo bem eu não concordo com algumas coisas mas eu estou vendo que também não estou tendo resultado nenhum com o que eu estou fazendo então eu vou começar a adotar algumas algumas técnicas algumas habilidades me capacitando em algumas coisas para poder mudar um pouquinho a maneira com que eu ajo para ver se eu tenho resultados melhores então ou seja a gente faz poucos testes e é exatamente por isso que a gente demora tanto para ter um resultado muito melhor o fato é que três coisas principais pode nortear a gente de começar a pensar porque que talvez as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos e uma delas sem medo de errar eu vou te falar que é o imediatismo nós temos muita pressa cara e nada de errado ter muita pressa a pressa ela é boa ela te movimenta ela faz você ficar inquieto mas uma pressa desajustada sem controle sem uma direção sem um norte ela é algo que ela vai implodir dentro de você então você vai ficar ali com aquela pressa mas ao mesmo tempo você não sabe para onde ir e quando vai vai sem direção e aí você não tem resultado então conforme você vai andando você não tem resultado você vai andando você não tem resultado você vai correndo você não tem resultado e tá só que chega uma hora que você fala uau para eu não vejo resultado e nós somos feitos de resultados o fato é que se eu tenho pressa se eu tenho esse gás todo e não tenho uma direção logo eu vou cansar vou cansar porque andei muito vou cansar porque a idade avançou vou cansar porque estou cansado de mesmo não ter resultado e a falta de resultado me aflige então ou seja a pressa e o sucesso eles não andam juntos agora se você tem uma pressa direcionada mas é uma pressa que tinha alguns momentos te mantém calmo no sentido de pô Patrícia mas é redundante se eu tenho pressa eu estou calmo eu tenho pressa eu tenho vontade eu tenho ânsia de querer aquilo mas eu estou entendendo o que está acontecendo ao meu redor eu entendo que existem outras pessoas existem outros processos existem outras situações que na verdade me compõem tudo aquilo que eu preciso então nada depende somente de mim então quando a gente não entende isso a gente implode e essa implosão ela é péssima para os resultados primeiro porque a gente fica mal a gente começa a entrar num processo de autocobrança muito grande a gente se sente incapacitado você muitas vezes acha que não está legal que as coisas não estão boas porque você não é merecedor aí começa a vir uma cacetada de crenças limitantes ou seja então isso não vai fazer você andar eu te digo isso porque isso é fato eu já passei por isso também já sofri muito com isso já fui muito imediatista já tive muita pressa e não é só da geração não é só da geração porque na minha geração também existiam algumas pressas é que a velocidade das coisas ao nosso redor elas eram mais lentas do que hoje hoje imagina soma a sua pressa com a pressa de tudo que está acontecendo com a pressa do outro com a pressa do mundo com a pressa da velocidade das informações das mudanças então a gente tem uma tendência muito grande de implodir e isso faz com que a gente passe a fazer uma leitura muito rasa não só da gente mesmo mas das pessoas ao nosso redor isso faz toda a diferença fazer uma leitura rasa é não entender exatamente ler o que as pessoas estão falando ler o que as pessoas estão como elas estão agindo o comportamento delas então tudo isso faz diferença para as coisas que você quer então é um grupo muito pequeno de pessoas que trabalham sozinhas ou que querem trabalhar sozinhas ou que estão isoladas no modo geral nós estamos o tempo todo nos relacionando então se eu tenho muita pressa se eu estou acelerado e se eu realmente não consigo entender os papéis das pessoas na minha vida e quem são as pessoas que chave que eu posso ali ter para eu poder ter melhores resultados à minha volta seja lá quem for seu chefe seu par seu sócio enfim eu não vou conseguir extrair o melhor dessas pessoas pode perceber as pessoas estão sem saco estão sem ânimo cada vez mais as pessoas gostam dos animais e nada contra mas é porque a gente precisa das pessoas da mesma espécie para a gente poder evoluir para a gente crescer os animaizinhos que são lindos eles estão ali para a gente amar para a gente cuidar essa reciprocidade de amor que eles também dão para nós agora aquele que extrai que tira a gente do eixo aquele que deixa a gente irritado aquele que muitas vezes a gente colapsar emocionalmente aquele que a gente tem vontade de desganar muitas vezes ele é um outro ser humano ou mesmo espécie que nós então é dele que eu dependo do resultado se eu tiver um cliente a conquista de um novo projeto eu quero entrar num trabalho novo eu acabo de entrar num trabalho novo vou conhecer pessoas e lá já comecei a perceber que estou me olhando torto tem alguma coisa que não está legal como é que eu vou driblar isso será que eu estou preparado para isso por que será que as pessoas estão me olhando diferente será que ela quer me prejudicar mesmo ou será que ela está com um problema e eu estou fazendo uma leitura errada será que eu deveria insistir um pouquinho mais com aquele cliente para tentar conseguir dele o que eu queria será que eu de repente posso conversar um pouco mais com o meu chefe será que a minha postura é que está agredindo a pessoa e eu estou achando que o problema é ela comigo apenas e não estou conseguindo fazer uma leitura de que a maneira com que eu estou agindo é que está provocando certas coisas está dando para entender esse é o ponto e o terceiro e não muito menos importante acho até que o mais aprenda a negociar com você mesmo a gente não sabe negociar com a gente mesmo logo se a gente tem medo se a gente tem insegurança se a gente tem dúvida se a gente está vivendo um momento de colapso de muita raiva de muita insegurança de muito sabe se você está com muita pressa se você está se você está down se você está se você está triste se você não está legal você precisa aprender a conversar com você e a negociar mais com as suas emoções mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente decidir se olhar e a gente às vezes não quer se olhar a gente busca fora respostas né vindo de outras pessoas sobre nós mesmos a gente se mantém e está com a gente o tempo todo tudo bem é óbvio você vai falar Patrícia é óbvio eu estou comigo o tempo todo tua vida não enxergue tá nós não enxergamos porque nós não queremos ver nós não enxergamos porque a gente não se questiona a gente não questiona nós mesmos a gente não negocia com as nossas dores a gente não negocia com as nossas falhas a gente não negocia com os nossos medos esse é o ponto então então você tem se você começar a trabalhar o seu lado imediatista e entender que as coisas não vão andar na velocidade que nós gostaríamos se você conseguir entender fazer uma leitura um pouco mais fina das pessoas que estão ao seu redor vai levar menos para o seu coração e quando você aprende a negociar com você naturalmente você vai começar a se dar mais créditos você vai reconhecer mais as suas falhas mas também vai colocar no lugar dessa negociação um ponto de força que você precisa fazer andar caminhar pra fazer as coisas acontecerem como você gostaria de repente se eu sou uma pessoa muito agitada eu tenho muita pressa eu me olhar no espelho e conversar comigo mesmo calma aí Patrícia vai devagar você não vai conseguir as coisas assim dá uma respirada dá um tempinho coloca após e contras o que você vai ganhar agindo desse jeito o que você vai perder agindo desse jeito vamos mudar vamos fazer junto essa tarefa é de você se pegar e se elevar é como se você tivesse uma criança interior rebelde você conversasse com ela para ela ir crescendo junto com você é assim como muitos bons líderes e pais fazem vê uma dificuldade no filho tenta ajudá-lo mas isso a gente vai ter que aprender agora a fazer com a gente mesmo cara diz uma coisa se você entender isso você vai começar a abrir um caminho gigantesco pra ter mais sucesso em todas as áreas que você se permitir põe isso na sua cabeça veja se tem sentido depois vem aqui me falar e se fez sentido curta compartilhe comente eu espero você aqui do outro lado forte abraço tamo junto e até e aí Legenda Adriana Zanotto